Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma oficina de criação de personagem, ou seja, uma OACP. E o tema deles central, que eu pôs de título, vai ser a afirmação e a negação nas relações sociais. Ou a afirmação e a negação dentre as relações sociais. Algo do gênero, eu não tenho título definido ainda. Eu espero que seja algo desse tipo, que foi o que eu pensei. E ele vai falar mais da parte negativa que da parte afirmativa, na verdade. Mas a parte negativa e afirmativa funcionam como contraste uma da outra. Se você tem uma, você tem outra. Se você nega algo, você está afirmando o seu contrário. Se você está afirmando algo, você está negando o contrário daquilo. E, em grande parte, a inspiração para debater esse tema, que eu estou desenvolvendo organicamente, como eu sempre faço agora, E eu não sei como é que eu me sentia. Eu consigo rememorar o sentimento de ser aluno. Isso, quando eu sou professor agora, eu percebo o que eu faço quando eu sou professor agora. E eu faço exatamente o que eu fui ensinado a fazer. Que é exatamente o que eu sofri. Eu vou dar exemplos bizarros. Exemplos no sentido de que vão ser metáforas. Ilustrações. Como posso dizer? Um modo de ilustrar, né? Um modo de criar uma fábula. Uma fábula teórica. Uma fábula de expressão. Para entenderem o que é esse cenário. O que ele é nas relações sociais. E o que a gente é. No fundo, no fundo, no fundo. É o que a gente é. Afirmação e negação. Ser humano é um ser binário. Extremamente binário. Quando eu era criança, eu fui conduzido a ter questes, metas e objetivos. A cumprir acordos. A ser coagido, convidado a cumprir acordos. Em certo modo, convidado pela empatia. Pela relação com as pessoas ao meu redor. Você tem que aprender a ler. Aprender a fazer conta. Aprender que isso aqui é isso aqui. Que aquilo ali é aquilo ali. E montando uma teia. Uma rede de informações que é a sua identidade. Que é a sua. O seu aprendizado. No processo de aprendizado. Você é conduzido. E aí começa a condução positiva ou negativa. Você é positivado quando você aprende. E negativado quando você não aprende. Você se comporta como você deve se comportar. Isso é o correto. E você não se comporta como você não deve se comportar. Isso é o errado. E essa é a dicotomia presente na vida inteira. Mas principalmente na fase de criança. Da infância. Primeira, segunda infância. Até praticamente a adolescência inteira. Também conta. Mas a segunda infância principalmente na escola. Mas também em casa. Você aprende isso em casa também. Na primeira infância principalmente. Primeira infância vai ali até os seis anos. Cinco anos. A segunda infância vai dos seis até os onze, doze. Aí chega na adolescência. Que você entende como a fase do abadurecimento sexual. Um abadurecimento físico. E o rito de passagem da idade adulta. No Brasil, os oito anos. Em outros países varia. Enfim. Pegada é. O que você vai aprendendo na primeira infância. Já vai te moldando. E sendo negado. Se você fala errado. Você é corrigido. Se você age errado. Você é corrigido. Em grande parte. Se você fizer coisas erradas. Você se machuca. Ou machuca alguém. Então você é ensinado. E é normal. Isso não tem como não ser ensinado. A ser um igual. Socialmente aceitável. E privar. Privar não. Proteger o seu próprio bem estar. Porque você não quer que você se machuque. No decorrer do ensino. Mais conteudístico. Que é aprender a ler. Fazer conta. Aprender geografia. Ciência rudimentar. Os tratos da linguagem. Os tratos do comportamento. Os tratos da moral. Que vai mais ou menos. Da transição da primeira para a segunda infância. O peso negativo. Que você começa a levar nas costas. E você já levava na primeira. Na verdade. Porque as pessoas gritam com você. Porque as pessoas agridem você. Podem agredir sem ter intenção. Pode agredir tendo boa intenção. Elas te agridem. Se você é uma pessoa que está aprendendo. Está mimetizando os comportamentos dos outros. Só que no processo de aprendizado. De mimetizar. Você é corrigido. E corrigido no sentido de corrigir mesmo. Não no sentido de conduzido. É corrigido. É diferente de conduzir. É corrigido. Ou seja. Tem uma força imperando sobre você. Para que você se comporte de maneira adequada. Essa correção. Ela cicatriza. Isso é uma correção negativa. E é quando você aprende a negar coisas. Você aprende a afirmar coisas ao você interagir com as coisas. Tudo é possível enquanto você interage com as coisas. Você só é negativado. Ou seja. Não é mais afirmativo. Quando as coisas estabelecem fronteiras. Sem no campo cultural. No campo meio ambiente. A gente é privado de certas ações. Porque o meio ambiente nos priva. Que é a negação do ambiente. Por exemplo. Os sentidos. Se a gente sentir dor. Ao abraçar um. Pega um arbusto. Esse arbusto é de uma rosa. Tem espinho. A gente enfia a mão lá. Ou enfia a mão no formigueiro. Ou enfia a mão num vespeiro. Que é criança. Criança não sabe. A gente está sendo negativado pelo ambiente. E o ambiente vai fazer o que? Vai causar uma reação na gente. Culturalmente. A gente vai aprendendo com as pessoas que são mais veteranas. Com os adultos. Com os sêniores. Com os idosos. Não sei. Com as pessoas que são mais velhas. A gente é negativado a priori. Que é. Não faz isso. E o não fazer isso. Não é uma negativação em relação à experiência. É uma negativação em relação. Às relações sociais. Ou seja. Não enfia a mão no vespeiro. Por que não? Então a gente é agredido pelo outro. Não é agredido pelo ambiente. O outro é o ambiente que nos agride. E o outro é o ambiente que nos negativa. Negativa no sentido positivo. No sentido de proteger a sua existência. De proteger o seu bem-estar. Mas ainda assim. Não é uma condução. Você não é conduzido normalmente. Você é coagido a agir de tal modo. E você apanha. Você sofre violência verbal. Sofre violência expressiva. Sofre violência física. Não no sentido de apanhar. Mas no sentido de imobilização. Enfim. O seu corpo é sobreposto. Digamos. Controlado. Sobreposto. Sem que você tenha liberdade para mexer o seu corpo. Porque você mexe o seu corpo. Quando você é educado. Você é conduzido a não mexer o seu corpo mais. A mexer de maneira específica. Sala de aula. Segunda infância. Tem que fazer o que? Ficar sentado. Aprende a ficar sentado. Aprende a ler. Aprende a escrever. O que acontece quando você não vai bem nisso? Você é emocionalmente pressionado. Tem que aprender a ler. É assim. Olha. A, B, C. Junto A com B. Vira palavra. É assim. 1 mais 1. É igual a 2. É assim. O nome disso aqui é, sei lá. É quadrado. O nome disso aqui é triângulo. O nome disso aqui é losângulo. Essa é a forma geométrica. Isso encaixa aqui. Experimente de maneira lúdica. Experimente de encaixar. Tudo bem. Aí chega no ponto onde para além da condução fica coercivo. Você fez errado. Esse aqui. Que é a negatividade. Esse aqui não é aqui. Faz direito. E começa a ficar cada vez a gradação de força. A gradação de hierarquia. A gradação de ímpeto negativo sobre você. Vai aumentando. Quando eu estava na escola. E aí voltando no vídeo agora. Eu sofri muito, cara. Porque eu era negativado o tempo inteiro. Eu não tinha a liberdade do corpo. A liberdade da mente. A liberdade da criatividade. Eu era conduzido e coagido ao mesmo tempo. Em parte conduzido. Em parte coagido. Você toma nota ruim. A gente aprende que nota ruim quer dizer que a gente errou. Então eu estou sendo coagido a seguir. De maneira, às vezes, de coreba mesmo. Ou de mímese. É uma mímese do conhecimento. Não uma mímese do comportamento. Mas é um comportamento mental. É uma mímese da cognição. Que você aprende através do outro. Que o outro te dá um cenário. Te joga no cenário. Você é um ser intelectual. Você aprende o cenário. E você aprende o caminho do cenário. O caminho do cenário é um dos infinitos caminhos possíveis. Mas você aprende só aquele caminho que é o mais adequado. Que é o vigente. Que é o culturalmente adequado. E no processo de educação. A gente é constantemente agredido. Fisicamente, no sentido sensorial. Principalmente no sentido emocional. Que é a sensorialidade e a emotividade. Junta-se no corpo físico. A gente sente a dor através da emoção. Eu lembro o quanto eu sofria. Porque eu não sabia fazer conta. Porque eu demorei o caramba. Eu demorei. Eu acho que eu aprendi a fazer conta de visão na quarta série. E eu não tinha a mínima ideia do que as pessoas estavam fazendo. O pior. Não é só a pressão do educador. É a pressão do cenário. É a pressão do contexto. Porque as pessoas estavam aprendendo e eu não estava. E eu me sentia mal. Eu me sentia inferior. Foi aí que começa a baixa autoestima. Eu me sentia inferior. Eu me sentia... Pressionado. Eu me sentia incomodado. Eu sentia dor o tempo inteiro. Mas era uma dor emocional. Irritado. E é isso. E isso vai acumulando. Porque o ensino é um processo de negativação constante. Mesmo que ele esteja propondo algo positivo. Que é a culturação. Para você agir de acordo com os iguais. De acordo com os remeriantes. É um processo que... Ele é muito... Difícil e delicado. É muito difícil e delicado. Ele tende... A coerção. Porque a gente não consegue ser pessoas que acompanham as pessoas. E tem uma gradação infinita de aprendizado. De técnica. De domínio. Que cada criança adquire de um modo. E como a gente está regrando em série. Que é um bloquinho. E todo mundo é obrigado a aprender os mesmos conteúdos. Mais ou menos no mesmo período de tempo. A gente está literalmente cicatrizando e cortando. Cicatrizando e cortando. A cabeça das pessoas. A cognição das pessoas. E muitos ficam para trás. E chega e é acumulativo. Por quê? Porque não aprendeu aqui. Não aprende o próximo passo. Porque é um negócio hierárquico e gradativo. Se você não aprende uma coisa. Para aprender outra. Tem mais dificuldade. E mais dificuldade vai virando uma bola de neve. Quando você chega na sétima, oitava, nona série. O grau de prejuízo que você tem. É emocional. Não só cognitivo. Cognitivo porque você vai te dando um trauma. Mas o grau emocional de trauma. É tão grande. Que quando eu olho para os alunos. Eu olho. Caralho. Ele não consegue nem ler. Ele mal escreve. O quanto essa pessoa está sofrendo. Não só no âmbito da escola. Mas no âmbito da família também. Por quê? Isso é generalizado. O quanto ele é negativado. O quanto ele é conduzido de maneira coerciva. Para se comportar de tal modo. E o como o ensinamento. Se torna um ensinamento do medo. Um ensinamento do pavor. Um ensinamento do ódio. E isso internaliza nas crianças. E quando elas se tornam adultas. Elas reproduzem exatamente o que elas aprenderam. A negativar o outro. A negativar o outro intelectualmente. Ou economicamente. Por estado de status social. De a pessoa ser pobre. De a pessoa não ter posses. Moralmente. Pela pessoa não ser do mesmo patamar e semelhança que ela. Para ela não acreditar nas mesmas coisas. Por ela não ser religiosa. Ou por ela ser religiosa. Não sei. Varia. Tem vários tipos de negativação. Ou seja. Você negativa afirmando a si mesmo. Você negativa defendendo a si mesmo. E ao mesmo tempo querendo tornar o outro você. Fazer o outro se submeter. Expandir você no outro. Às vezes. Ou mesmo submeter o outro à sua vontade. Que é uma espécie de expansão de si mesmo junto ao outro também. Dominando e possuindo o outro para você. Qualquer que seja o outro. Em qualquer situação. Mas é muito comum um adulto. E eu como adulto. Já na casa dos 30 anos. Chegar para uma pessoa mais nova. E punir ela. É imediato. É imediato. É aterrado. É imediato. Está vendo esses 360 graus aqui? Você vai para um grau só. Ignora os outros 360 graus. Você só pode ir por esse caminho. Por esse ângulo de visão. E as relações humanas. Com amigos. Com colegas. Com pessoas estranhas. Com pessoas de vários fatores sociais. Em várias categorias sociais. É um misto cultural. Um mosaico cultural imenso. De agressões. De evoluções. De negações. E de afirmações. É uma complexidade binária. Generalizada. De relações humanas. Que é o tema do vídeo. E a gente aprende. A ser positivo e negativo. A afirmar e negar. Desde sempre. E aí chega uma pessoa que tem 18 anos. Ela afirma uma posição política. Ela afirma uma posição moral. Ela afirma um desejo. Porque a gente é negado constantemente. Não só fisicamente. Por exemplo. Levar um fora. Ou ser negado no trabalho. Ou seja. Vai fazer uma entrevista. Você não é adequado para a situação. Ou você é negado num círculo social. Porque você acredita em Deus. Ou não acredita em Deus. Ou você é negado no círculo social. Porque você não tem dinheiro. Porque você não pode pagar. Ou você é negado num círculo social. Porque você não sabe. Não é PHD. Não tem mestrado. Não tem doutorado. Porque você ficou para trás. A exclusão é constante. A exclusão. Ela nem é. Não é uma vontade. Ela é inerente das relações sociais. É absurdamente comportamental. Faz parte do comportamento corriqueiro. Natural de todo mundo. Se você não está no meu nível. Você é inferior. Ou você tem que adquirir uma certa capacidade. Para estar em equilíbrio comigo. Quando você está no campo do intelecto. No campo da academia. É brutal. Faculdade é brutal. Assim como todo ensino. Assim como toda. Assim como toda. A culturação dentro da sociedade. Trabalhar é brutal. Tem hierarquia. Tem competição. Tem produção. Se você não produzir. Você é demitido. E você precisa ganhar dinheiro. Para quê? Para ter um status. Para não ser excluído. Para não ser negado. Você tem que ter coisas. Tem que pagar contas. Tem que ter casas. Tem que ter... Tem que aceitar o sistema. Senão você é negado. Enfim. Você afirma e nega ao mesmo tempo. Você como indivíduo. Você afirma o sistema. E nega o sistema. No sentido de quê? Você abraça o processo. Processo. Tipo. Eu sou alfabetizado. Eu fiz faculdade. E agora eu tenho uma carreira. Você abraça o processo. E negativo é o resultado do processo. Olha aquela pessoa diferente de mim. Olha aquela pessoa. Ela acredita em outra religião. Olha aquela pessoa de outro partido. Olha aquela pessoa terraplanista. Entendeu? Você nega. Você fala mal da injustiça. E é a injustiça em si mesmo. Porque você é processo do sistema. Você é resultado do sistema. Você foi programado para afirmar e negar. Desde sempre. Desde quando você errava as contas. Desde quando você errava as palavras. Desde quando você não sabia andar direito. E tinha que aprender a andar. Porque andar é mais fácil porque é mecânico, né? Mas... Enfim. Tudo. Em relação com o ambiente. Em relação com os semelhantes. Então... É cicatrizes que não são consideradas cicatrizes. Que são processos de afunilamento. De consolidação da individualidade. De consolidação de uma identidade. Nos indivíduos. Em você. Em mim. Em todos. E reproduzido infinitamente. Porque a gente interage com os seres mais novos. Com as pessoas mais novas. Com os que estão nascendo agora. Com os que estão aprendendo a falar agora. E eu sou professor, no caso. E chega num ponto. Onde a gente quer que tenha um resultado diferente do que a gente é. Sendo que a gente está expressando e ensinando do mesmo modo. E é aquela metáfora lá. Você está fazendo a mesma coisa e quer que tenha um resultado diferente. Por que a pessoa não sinta ódio? Por que a pessoa não sinta repulsa? Por que a pessoa não negue ninguém? Por que a pessoa seja budista ou cristã ao extremo? Como? Não dá. Assim. Tem que ter uma puta de uma engenharia psicológica. Para você entender a si mesmo. Para você ver a delicadeza do seu comportamento. Para ver onde você nega o outro. E por que você nega o outro constantemente? Toda hora. Em conflitos dos mais bizarros. Em situações das mais idiotas. Das tempestades em copos da água. Das mais estúpidas. Eu já fui negado. E de inúmeras maneiras. Por eu ser eu mesmo. Ou seja. Eu sou um pouco diferente. E o que acontece quando você é um pouco diferente? Você está errado. Porque as circunstâncias da situação tem um senso comum. Tem uma convencionalidade. Você por um passo para a esquerda ou para a direita. Por sair da reta. Você vira um bug. Uma anomalia. E você é agredido. Isso acontece o tempo inteiro. E não é uma agressão. Como eu falei. É uma agressão inerente na sociedade. Nas relações humanas. Não é uma agressão gratuita. Não é que a pessoa queira te agredir. É que a pessoa é programada para agir como se você fosse errado. Ou como se ela fosse certa. Ou como se estivesse um certo. Ou como se tivesse uma relação. Onde o atrito é regra. E o conflito é a regra. E o conflito é inerente. É introjetado. Está dentro das relações humanas. E a negativação do outro. Ou a afirmação de alguma coisa por tabela. É constante. Todo momento. Não varreu o chão. Não lavou a louça. Olha. Tem isso, isso, isso. Por isso, isso, isso. Causalidade. Pode ter uma condução. Vamos lavar a louça. Vamos varrer o chão. Ou pode ter uma coerção. Olhar de cima para baixo. Por que você não fez? Faz. É uma responsabilidade sua. Você aprende. Como eu falei. 360 graus. Você aprende dois, três ângulos possíveis. O ser humano, ele é extremamente criativo. A cultura nos emburrece. A cultura nos condiciona. A gente morre. A cada momento que nega alguma coisa. Ou afirma de maneira sólida. Porque afirmar de maneira sólida é a mesma coisa que negar. Afirmar de maneira sutil é circunstancial. Vamos fazer um bem bolado aqui. Um diálogo. Está mais tranquilo. Afirmar de maneira sólida é falar que o oposto não pode. É você dar nota. É você gradar. É você dar... É você coger a pessoa. Então as relações humanas elas são extremamente fragmentadas. Em cacos de vidro mesmo. São totalmente destruídos. Desde sempre. Eu fui criado assim. Pela sociedade. Na parte da família eu fui bem livre, na verdade. Mas na parte da sociedade. Eu lembro quando... O quanto eu fui traumatizado na escola. Por N motivos. Interações com semelhantes. O quanto eu fui negado. E o resultado que deu... Eu tenho fobia social. Eu tenho fobia social. Eu não sei o grau. Eu nunca fiz diagnóstico de grau. Mas eu me autodiagnostiquei. Eu tenho fobia social. Eu odeio interagir com pessoas. E eu machuco as pessoas porque eu nego elas. Eu nego a interação com elas. E é muito engraçado por quê? Porque eu tenho amigos. Mas eu não fico atrás. Eu não gosto de conversar muito. Eu sou bem antissocial. Fobia social. Grupo pior ainda. Tem grupo. Eu me isolo completamente. Eu vou no meu canto. Fico ali. Eu interajo muito pouco. Muito pouco. E o mínimo possível, na verdade. Eu observo o tempo inteiro. Mas eu interajo o mínimo possível. Porque eu tenho fobia social. Porque eu fui excluído. Porque eu tive uma interação traumática no decorrer da adolescência. No decorrer da infância. E pegou. E eu aprendi a negar. Eu me nego. E nego relações humanas. Eu nego o outro através de eu negar a relação com os outros. Isso é inerente. E é um trauma. É uma cicatriz. Isso dá muito problema. Muito problema. Muita consequência de... Consequência secundária. Terciária. Consequência sedimentada. Por causa de... De circunstâncias outras. De efeitos e causas anteriores. Então tem muito efeito colateral. Isso pensando em mim mesmo. Porque eu faço engenharia psicológica. Porque eu desenvolvi essa teoria. Porque pra mim funciona. Não sei. É difícil. É um processo complicado. Mas... Terminando. A gente aprende. Afirmar e negar. A gente é negado. Infinitamente. E afirmado. Pontualmente. Tanto é que a gente tem muito menos conhecimento do que o conhecimento negado. Você tem uma ponta de conhecimento para infinito das coisas negadas. Tudo aquilo que é afirmado é respaldado por todo um infinito negado. Por exemplo. O que é isso aqui? Vocês não tem a mínima ideia do que é isso aqui. Faça uma afirmação. Vai ser essa afirmação. Mas ele vai ser a afirmação? Ou ele vai ser o não saber? Que é a potência extrema da realidade. Tem gente que talvez saiba o que é isso aqui. Ou seja, já tem um ponto de vista. Já tem um ponto de fuga. E você vai fazer o que? Se você souber, vai negar as outras potencialidades infinitas. A gente afirma uma coisa e nega infinitamente o resto. A gente afirma uma moral, afirma um episteme, afirma uma realidade e nega infinitamente o resto. A gente nega o outro infinitamente. Como eu falei. Emocionalmente, moralmente, afetivamente. A quantidade de vezes que você foi excluído e você sofreu é absurda. E isso é um dos motivos para eu respeitar a pessoa na sua completude de identidade. Seja ela o que ela for. Às vezes a pessoa é um psicopata. Às vezes a pessoa é um assassino. Às vezes a pessoa é pedófilo. Às vezes a pessoa é estupradora. Às vezes a pessoa é feminista ou machista. Às vezes a pessoa é patriarcal. Às vezes é um rico desgraçado. Às vezes é um pobre desgraçado. Às vezes é um acadêmico desgraçado. Eu conheci um monte deles. Às vezes é meu melhor amigo. Às vezes é alguém que eu não vou muito com a cara. Às vezes é uma pessoa que eu amo. Às vezes é uma pessoa que eu não gosto. Eu compreendo a complexidade. E eu nego ainda assim. Eu não sou perfeito. Mas, meu Deus. O quanto a gente é negado e o quanto a gente nega uns aos outros. É absurdo. É muito fácil. É muito fácil. Principalmente no campo da moral, né? Que é mais fácil ainda. Ou no campo da epistêmica e epistêmica com moral. É mais fácil ainda. É brutal. E não aceita. E não interage. E coage. E agride. E depois o outro fica com raiva. Sente dor. Existe. O outro existe. E o que acontece? Ele agride alguém. Efeito colateral. Efeito cascata. Efeito dominó. Sociedade. Afirmação e negação nas relações sociais. Esse é o vídeo de hoje. E essa foi a CP de hoje. Uma CP muito dolorida. Eu tenho muita facilidade pra falar comigo mesmo. Mas eu odeio falar em público. Por isso que eu consigo fluir aqui mais ou menos. Eu sou bom em fazer autodiagnóstico. Às vezes eu erro. Às vezes eu acerto. Não sei se existe o erro acerto. Mas eu faço. Tato faz também. Mas a pegada é. Ser humano é ser binário. É muito binário. É muito mecânico. É muito parecido com um computador. Só que é um pouco diferente. E... Meu. Não tem salvação. A espécie humana tá... Condenada. Pelo que eu vi. No decorrer de todo o estudo que eu tenho da história. Da sociedade. Da sociabilidade. Da interação com os meus pares. Da interação com os meus amigos. Ou com as pessoas que eu convivo. Já era. A gente vai ver a farinha. Não sei quando. Enfim. Obrigado pessoas. Até mais. Sejam vocês de que defesa. E que de negação. Ou que afirmação forem. É... Bom. Paz pra vocês. Felicidade também. Boas... Boas... Boas emoções. Boas... Boas energias. E... Boa sorte. Porque... Somos parte do sistema. Somos o sistema. E nos comportamos como o sistema. E somos... Os pecadores. E... Também... Os santos. Ao mesmo tempo. Era tenso. Mas enfim. Falou pessoal. Até mais. Falou. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.